e aí galera vou fazer mais um vídeo demonstração aqui para vocês agora de um nbs sérias que foi compartilhado pelo canal que o best art fx graphic modding não sei se a pronúncia tá certa mas tá aqui o best art fx modding que eu vou deixar aí na descrição ele compartilhou este nbs séries aqui ó render x é realize final eu já extrai o tamanho de 72 mega tá vou deixar o link aí na descrição direto aí pra vocês fazerem o download pelo mega então ande logo porque não sei se fica muito tempo os download no mega aqui temos a a pasta tá a primeira passa aqui as configurações para pc fraco médio alto e forte e super forte então temos o nbs sério outra passa que temos modos adicionais que ele deixou excelente pente flores que a vegetação uma iluminação é mais scripts aqui e resolução aqui a única coisa no máximo que eu posso utilizar é isso aqui na vegetação porque o resto já tenho tudo e tá uma vegetação nova para vocês aí que eu vou testar também então vamos lá vamos instalar aqui um novo nbs séries ó e mais outra pasta que vai vir aqui partículas a parte que buscleo efeito nós e é folhas voando fumaça o render distância vamos testar aqui para ver se vai abrir tudo isso aqui então primeira pasta aqui ó meu gta san andreas original e sem nbs séries vou selecionar logo aqui ó veria raid aqui o mais pesado de todos vou copiar tudo aqui ó menos a pasta data copiar e colar substituir o que tá pedindo aí e a pasta data que tem o time seq eu coloco no modo de lado copiar e e colar pronto porque aqui tem o time seq né que é o que vai controlar a iluminação do cenário então voltando aqui ó vou copiar modos adicionais esses fix aqui tudo eu já tenho silente pet que eu fiz lá nos vídeos antileg anteriormente eu já tenho aqui no meu gta dentro da pasta script aqui ó já tenho tudo então não vou precisar vou testar suas flores a copiar colar na pasta do modo de loader e esse partícula que eu vou copiar a parte inteira porque só tem os arquivos que leu para a gente testar ok então vamos lá vamos ver rapidamente só como que é assim por cima o gta vamos testar que o gta rapidinho bem rápido gta com modificações e gta sem as modificações original pra gente ver como é que tá né então vamos lá rapidamente isso vamos lá iniciando aqui um novo jogo fps tá desativado esqueci o band cano consegue gravar que nem no meu vídeo lá do lag lá que eu pensei que tava gravando vou iniciar de novo aqui só por garantia a gente vê tá rodando a 90 e poucos fps com modificações né olha aí então coloquei o clima ensolarado horário meio dia ó ele fica clarinho desse jeito tá tem um efeito aqui de acho que como é que era o nome lá pedis espécies o efeito de iluminação especular aqui no anais nas skins né dá um uma iluminada na ao redor do corpo dos pedestres da skin e tá aqui ó a a o brilho do jogo está vou deixar aqui ó vou diminuir aqui ó deixar originalzinho pra gente ver ó ele escurece então o brilho é a gosto né vocês que seleciona se vocês forem testar então o fps tá tá rodando a 80 100 né como eu sei que tá alto eu vou deixar ativado essas duas opções aqui porque eu quero não quero quero que eu quero gravar com o obd aí normalmente a 60 fps tá porque eu já sei que tá rodando o render o render boost lá que eu ativei ele tira um pouco do fps e é isso aí ó então a iluminação tá bacana aqui vamos ver rapidamente aqui na chuva como como tá o vídeo não fica muito longo lembrando que é o meio dia né então fica muito claro a chuva fica mais legal a noite meia noite deixa eu pegar um veículo aqui ó olha aí o veículo tá bacana os reflexos no veículo tem esse efeito de desfoque de embaçado então tá aqui ó ele fez uma fusão do direct x lá do 2.0 com o render boost ficou bem legal beleza colocar ensolarado de novo cadê o ensolarado aqui ó olha a noite como fica bonita as estrelas ó as estrelas fica bem destacado né a lua também e ao meio dia de novo aqui vamos ver 6 horas da manhã quando tá o sol laranja pena que não tem os reflexos desativou os reflexos tá não vou ficar mexendo nas configurações dele né mas tá ali o som ó apesar que eu desativei todos os efeitos lá como eu mostrei no vídeo de como remover lags e aumentar o fps então o mix sets que eu estou utilizando removeu vários efeitos por isso que eu tenho um fps alto com este nv series quem não viu dá uma pesquisada aí no meu canal e vai lá ver ó vou colocar aqui as 15 horas ó também fica legal e a grama deixa eu ver se eu vou encontrar grama 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 por aqui tá perto da praia tem umas grama vamos ver como é que tá as grama acho que a prioridade da grama tá tá acima aqui da da minha vegetação deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui ó tá isso é isso aqui que é a grama é isso aqui é parece ser esse estufo aqui mesmo hein esse estufo escuro aqui ó deixa eu desativar o nv series é é a grama esse estufo mais escurinho aqui é as grama é que o nv series dá uma escurecida no bicho aqui ó só apertar shift f12 que ele ativa e desativa e aqui ó a vegetação aqui da grama aqui ó já tem aquelas outras olha aqui aqui tá mais bonito a grama ó tá vendo a amarelinha não essa rosa essa rosa é do meu pack de textura aqui ó essa grama aqui ó tá bonita tá vendo vou desativar o nv series ó aí ó então vem com a grama bacaninha tá deixa eu aumentar o brilho nas texturas que são mais escuras eu aumento o brilho pra tentar equilibrar as coisas então tá aí ó uma graminha também diferenciada vamos ver aqui ó aqui nesse lugar aqui ó tem as outras aqui também vem e vamos ver agora com o gta sanandras sem modificação ele é original como ele trabalha com o nv series então tá aqui ó ficou só a grama dele ó essa grama é dele essa vegetação verde ó agora dá até para visualizar melhor né que eu desativar olha aí que bonita a vegetação que vai vim junto com este nv series aí ó um render final direct aqui é outro tipo de vegetação também ó que vai vim tá deixa eu pegar um veículo aqui pra gente dar um rolê pra finalizar aqui ó deixa eu ver as cores bonita as cores do veículo os originais ficam muito bonitas bem polidas né olha esse tom de azul como fica bonito né olha só que bonito que fica bem claro ficou bacana essa claridade né do nv series ele tira aquele amarelão original do do gta aí muda completamente o tom e é isso aí galera beleza então olha aí ó olha a grama como deu uma uma ah essa é a grama tá não era aquele estufa é por causa do meu pacote que tava antes mas essa é a grama dele aí ó que vai vim ó como eu desativei lá o pacote tá bem legal olha aí viu deixa eu só diminuir aqui ó pra ar o meio pra gente ver como é que ele trabalha bem ao estilo do Marty McFly do MMG opa desculpa aí olha já dá até uma escurecida no tom né olha aí deixa eu passar aqui deixa eu passar e é isso aí galera beleza então vou deixar o link na descrição vocês clicarem em fazer o download direto aí pelo pelo mega upload ele forneceu o link os reflexo do veículo tá bacaninha no modo original né cadê a chuva pra finalizar aqui ó e é isso aí beleza então galera olha aí olha aí aumenta aqui o brilho de novo e aqui o brilho você ajusta conforme o monitor de vocês que eu tô tentando variar bastante pra vocês conseguirem pegar aí olha aí deixa eu ver aqui beleza agora vou ativar as texturas 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 somente sem vegetação deixa as gramas deles aí você pode colocar no GTA modificado ou original como vocês viram aí trabalha nos dois bem bem top tem aí está nós beleza então galera aí está mato aí está me chega então fui